Olá, estamos aqui mais uma vez para o Primeira Opinião, hoje dia 23 de outubro de 2020, uma sexta-feira, e eu queria falar hoje um pouco a respeito de um acordo muito estranho que foi assinado em 1992 na sede mundial do Citigroup, onde estavam presentes justamente o CEO do Citigroup, o senhor recrutador da CIA, Mangabeira Unger, que hoje está agarradinho com o Ciro Gomes, mas que foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma e que também subscreveu esse acordo, esse estranho acordo que foi firmado em 1992. E justamente com o CEO do Citigroup, com o senhor Mangabeira Unger, estava também o banqueiro bandido, o senhor Daniel Dantas, presidente do BTG Pactual, presidente do banco do qual o Paulo Guedes também faz parte, o Paulo Guedes também é acionista do BTG Pactual. E também estava presente na assinatura desse acordo, conhecido hoje, conhecido, não hoje não, na época também ele já tinha esse nome, mas agora ficou conhecido, veio à tona, o tal do Umbrella Deal, ou então, traduzindo para o português, o acordo do guarda-chuva, que foi assinado também pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil duas vezes. E nesse acordo estranho, está lá um cronograma de entrega dos patrimônios do Brasil. Há uma ordem de entrega dos produtos, começando pelas siderúrgicas, que foram privatizadas, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, passando pelas teles, a Telebrás, foi privatizada, está aí essa maravilha que funciona muito bem na telefonia brasileira, quando foi privatizada, é porque, nossa, vai ser a oitava maravilha do mundo, vai funcionar perfeitamente bem, e para quem usa a telefonia no Brasil, a internet e tudo mais, sabe muito bem como isso funciona, como isso é maravilhoso. Bom, os patrimônios brasileiros, inclusive, estão lá na relação à entrega da Amazônia, à entrega do Pantanal, a entrega do Cerrado, ou seja, é o esquartejamento do Brasil, esquartejamento do nosso país, das nossas riquezas, que serão entregues, estão sendo entregues, que serão, estão, muitas já foram entregues, lá desde o governo Itamar, do governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, não, governo Temer não, regime Temer, porque Temer assumiu o país através de um golpe em 2016. E o atual está aí também baseado em um golpe, o golpe das fake news, mamadeira de piroca, kit gay, enfim, não, que com Haddad seria muito melhor, porque nós temos que nos lembrar, nos lembrar que no governo Lula muita coisa também foi entregue. Houve privatizações, houve privatizações de coisas muito importantes, inclusive a companhia de resseguros do Brasil foi entregue do governo Lula. No governo Dilma, a privatização da Petrobras começou no governo Dilma, não podemos nos esquecer disso. E agora, nos últimos dois regimes, o regime Temer e o regime Bolsonaro, a coisa está mais acelerada. Tudo está sendo entregue de maneira mais rápida, mais fácil, porque, afinal de contas, esses governos, esses regimes, os dois regimes são total e completamente entreguistas. Querem entregar tudo, o que puderem, o mais rápido possível. E assim levar a cabo o tal do Umbrella Deal, o acordo do guarda-chuva. Porque, conforme nós sabemos, o senhor Fernando Henrique Cardoso, o SHC, o príncipe dos sociólogos, defende, desde a época em que ele ainda estava na CEPAL, que o desenvolvimento brasileiro só pode ocorrer de forma dependente. Nós temos que estar amarrados ao imperialismo, de preferência ao imperialismo estadunidense, para que possamos desenvolver. E sabe-se muito bem que não há desenvolvimento sem soberania. Um país só se desenvolve, só consegue ajudar o seu povo, fazer com que o seu povo possa crescer, que o seu povo possa ter uma condição melhor de vida, se esse país for soberano. Se ele estiver amarrado aos interesses de um outro país, com certeza ele não conseguirá fazer com que o seu povo tenha melhoras, tenha melhoria nas suas condições de vida, na saúde, na educação, na moradia, na alimentação. A fome voltou ao Brasil, temos que nos lembrar disso. O Brasil voltou a passar fome, o brasileiro passa fome. Nós temos milhares de pessoas pedindo comida todos os dias nesse país, morando nas ruas. Então, não há desenvolvimento sem soberania nacional. Isso não é compatível. E o Umbrella Deal trata justamente de acabar com a nossa soberania, destruir a nossa soberania, esquartejar o país, transformar o Brasil num monte de republiquetas que não terá nenhuma condição de se reerguer novamente e se tornar a potência que ele, o Brasil, sempre teve a potência de ser. O Brasil tem uma potencialidade muito grande, justamente porque pela extensão do seu território e pela quantidade de pessoas que aqui vivem e que podem produzir, podem fazer desse país um grande país, podem distribuir a riqueza desse país e fazer com que toda a sua população possa viver de uma maneira mais digna. Mas o Umbrella Deal, que vem sendo cumprido desde 1992, com as garantias dos senhores Fernando Henrique Cardoso, Mangabeira Unger, Daniel Dantas, o banqueiro bandido, esse acordo impossibilita, impede. Não há possibilidade desse país se desenvolver enquanto este acordo estiver sendo cumprido, o que vem acontecendo desde 1992. Essa semana, o Senado brasileiro cumpriu mais um, mais um item do cronograma do Umbrella Deal, ou seja, a independência do Banco Central. ou seja, o Banco Central será entregue nas mãos de outros interesses que não os nossos, que não os interesses do Brasil, e assim nós não poderemos produzir nem a nossa própria moeda. Será o fim da nossa independência monetária. E, por incrível que pareça, os senadores do PT votaram a favor dessa coisa, dessa independência, independência do BC. O senador, sim, porque para mim ele continua sendo senador, apesar de não ter sido reeleito, Roberto Requião, e como todos que acompanham o nosso canal sabem, que é o nosso candidato a presidente em 2022, gravou um vídeo nas suas redes sociais mostrando a sua total indignação com a aprovação deste projeto da independência do BC. totalmente indignado, como todo nacionalista deve estar, o senador Roberto Requião gravou este vídeo. E nós vamos encerrar hoje com o vídeo do senador Roberto Requião. Ele vai demonstrar, deixar bem clara toda a sua indignidade, toda a minha indignidade, através de Requião eu represento, ele me representa, através dessa indignidade que ele colocou nesse vídeo que ele postou nas suas redes. A indignidade de Requião é a minha indignidade. É a indignidade de todos nós, que somos realmente brasileiros, que acreditamos que este país tem de ser soberano e independente, e que essa é a única forma de termos o desenvolvimento desse país. Sem soberania não há desenvolvimento. Não é possível um Estado social que cuide dos seus sem que esse Estado seja soberano. aliás, não há possível soberania nem bem-estar social se não há Estado, que é o que esses neoliberais, esses Chicago Boys, liderados por essa canalha, como o próprio senador Requião disse, que está aí no poder, que esteve no poder, que está no poder, como o próprio Requião disse, a gente não sabe mais para que lado seguir. O que fazer num país onde todos, pelo menos aqueles que estão aí na disputa do poder, todos querem entregar de bandeja o nosso país. Querem entregar de bandeja todas as nossas riquezas, todo o nosso patrimônio. construído a duras penas, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. É para se indignar de verdade. Então nós vamos encerrar com esse vídeo do senador Roberto Requião. Mas, como sempre, eleição sem Lula continua sendo fraude. Mas em 2022, o presidente tem que ser o Requião. Referendo ao revogatório, já! Fora! Fora! Bolsonaro e todos os golpistas que querem entregar o nosso país. Yanks, Gohom. Quem me acompanha no Facebook, já percebeu que eu tentei três vezes fazer essa gravação. Mas a minha indignação nesse momento é tão grande que eu acabei errando no controle do meu próprio telefone. Mas vamos lá. Eu estou profundamente excepcionado hoje. Eu estou sem saber o caminho que eu devo tomar na política brasileira daqui pra frente. Eu joguei a minha carreira, o meu mandato, na defesa do governo da Dilma porque achei que ele seria superior ao projeto da Ponte para o Futuro, da liberalização total da economia segundo os interesses dos Estados Unidos e do capital financeiro. Já naquela época, eu tinha divergências fortes com o Meirelles e o Joaquim Levi. Nunca concordei com o caminho deles. Mas o PT tem uma base que tem identidade com o povo e tem gente muito boa. Mas já na época em que eu estava no Senado, eu perdi o mandato em função das posições que tomei. Eu fui confundido no processo de incriminação da política pela Lava Jato. E a Lava Jato não estava nunca interessada em combater corrupção. Ela queria um intriguismo. Ela queria entregar a Eletrobras, a Petrobras, acabar com o salário dos trabalhadores, aumentar a carga horária, diminuir o salário, acabar com a aposentadoria. Uma canalice total do liberalismo econômico que já não deu certo no mundo, que está quebrando a Europa e tudo mais. Já naquela época, eu tive uma divergência brutal. Nós não aceitávamos a entrega do pré-sal. E tínhamos garantido um número de votos no plenário para derrubarmos aquela tese do José Serra. De repente, veio a determinação do governo da Dilma para votarem com José Serra. Então, quem entregou o petróleo, e desculpem a franqueza, foi o nosso governo da época. Eu era do PMDB, mas estava apoiando o governo do PT. A entrega começou aí. Mas eu continuei nessa luta, eu compreendi, como advogado que sou, as injustiças feitas com o Lula, as barbaridades, as mentiras sobre apartamento, sítio e tudo mais. Queriam tirar o Lula porque parecia que o PT ainda tinha reservas morais e visão econômica do mundo para fugir do liberalismo econômico e do massacre da população trabalhadora em favor da concentração de renda de muito pouca gente. Mas foi a determinação do governo que entregou o pré-sal. O governo votou com Lula. Perdão, o governo votou com Serra. A Dilma votou com Serra e nós perdemos a maioria. Mas eu continuo achando que nós podemos ter uma retomada. Eu vejo as posições do Lula hoje muito melhores que as posições que ele tinha quando era presidente da República. Parece que aprendeu muita coisa, isso me dá esperança. Mas perco a esperança hoje. Quando vejo que a oposição no Senado, esta oposição liberal, esse esquerdismo liberal, faz acordo para votar a independência do Banco Central. Enquanto o Lula fala no combate à fome, a bancada de oposição vota na independência do Banco Central. Ou seja, entrega a chave do depósito de alimentos para os concentradores de renda, para os liberais, que massacram o trabalhador, aumentam o cargo horário, diminuem o salário, acabam com a aposentadoria e querem acabar com as empresas estratégicas absolutamente indispensáveis para a retomada do desenvolvimento. Me perdoem a emoção, até alguns deslizes vocabulários. Eu estou simplesmente horrorizado. O que é que pretendem esses membros, esses comandantes da oposição política brasileira, todos eles? Onde é que está o pronunciamento do Ciro Gomes, do governador do Maranhão, do Haddad e do próprio Lula contra essa barbaridade que está acontecendo no Congresso Nacional? Eu vejo um silêncio absoluto. Parece que o Brasil não sabe que estão votando a entrega do país, da chave do cofre, o comando da economia para representantes indicados pelo Itaú, pelo Santander e pelo Bradesco nos interesses dos especuladores do mundo inteiro e geopolíticos dos interesses dos Estados Unidos. Ninguém sabe, ninguém fala e a coisa vai passando batido. Não tem um blog da oposição de esquerda que se manifeste sobre isso. Minha gente, eu fico profundamente decepcionado. Eu entrei de corpo e alma nesse jogo a favor do Brasil, do povo, das minhas convicções fraternas e solidárias. Aliás, no mundo eu só vejo se manifestando com clareza sobre isso o nosso Papa Francisco, que diz que o capital não pode governar o mundo. Pode ser interessante quando ele investe numa fábrica, dá empregos, bons salários, levanta o nível tecnológico da produção e produz bens ou serviços. Mas não pode comandar o planeta, não pode comandar o Brasil. Não se pode servir a Deus e a mamon. E as oposições no Congresso Nacional, no Senado, nesse momento, estão a serviço de mamon, a serviço do dinheiro, a serviço da escravização do povo. E pretendem o quê? Lançar candidatos depois para conterem a revolta popular, a indignação, mantendo as privatizações, mantendo o Banco Central independente? Meu Deus, eu estou horrorizado. Eu joguei a minha vida nisso, mandato, história e tudo, e joguei com satisfação. Porque de nada vale o mandato, o que importa é o país, o que importa é o caminho que o país e a economia tomar a favor do povo, da fraternidade, da identidade da política com a vida das pessoas e a necessidade de felicidade das famílias na sua existência. Estou absolutamente indignado. Eles estão tentando se candidatar a capitães do mato. Não falam em reverter as privatizações. Não falam em assumir o Banco Central para obedecer a uma política de crescimento nacional e de favorecimento do povo. Eles querem ser os instrumentos do capital financeiro para conter a indignidade popular. Minha gente, estou indignado. Isso atrapalha até a minha exposição. Eu espero sinceramente estar errado na minha análise. Mas eu não posso me satisfazer com isso. Eu joguei pesado a favor dessas pessoas, desses movimentos. Eu, por exemplo, sabia e sei que o PT tem identidade com a população na sua base. Mas essa canalice de senadores, e quero lembrar aqui em relação ao Senado, quando o Bolsonaro lançou esse castelo branco para a presidência do Banco Central, os titulares do PT não foram à CCJ e os suplentes votaram a favor desta canalhada toda. Estou indignado. Espero que tenha sido um erro, uma falta de informação naquele momento. Mas num momento em que resolvem apoiar a perenização dos diretores do Banco Central por quatro anos, que são rigorosamente no projeto não demissíveis, a não ser que sejam condenados em instância final com trânsito em julgado por algum processo criminal. Então, o próximo Presidente da República, mesmo se a gente derrotar o bolsonarismo, estaria sem conseguir governar porque o Banco Central estaria na mão dos indicados de hoje, do Guedes, do Bolsonaro e dessa patifaria toda. Só deles? Não. Isso é feito com colaboração desses tais esquerdistas liberais, que me dão um verdadeiro horror. Canalhas e patifes serão eles? Ou estarei eu, felizmente, enganado? Deixo a resposta para vocês e para o exame das consequências dessa tentativa, que já não é mais de vender a Caixa, de vender o Banco do Brasil, de vender a Petrobras, de vender os Correios, é de vender o país, privatizando o Banco Central. Minha gente, o tempo dirá se essa minha indignação foi certa, se foi uma indignação de momento e se eu me baseei em informações que não estavam corretas. Mas é o que estou vendo e estou sofrendo na alma o que está acontecendo. Estão entregando o Brasil. Estão simulando uma oposição que não existe. Disputam com o Bolsonaro o papel de capitão do mato a favor do liberalismo econômico. do qual o Guedes hoje é um mandaleta, é um operador, é um instrumento. Que momento triste da política brasileira. E para mim, que entrei na política por idealismo, com vontade de transformar o mundo e o Brasil, criar a sociedade mais fraterna, com identidade com a população por parte dos governos, esse momento de profunda e terrível decepção. Multipliquem isso. Porque vocês não vão encontrar reflexo disso nos jornais e pelo que estou vendo, nem nos blogs de oposição. Parece que a oposição consentida é o esquerdismo liberal a serviço da escravização do nosso país. Um abraço a vocês. Eu concluo por aqui. Tchau. Tchau.